Alguns se encontraram naquele lugar inóspito para atender a chamada de Deus, alguns por obediência, outros para satisfazerem sua curiosidade. Mas independente de suas motivações, eles foram ao estábulo e o adoraram, celebraram aquele que veio até eles. Se tivesse encontrado somente uma manjedoura vazia, todos sairiam dali sem mudanças. E do mesmo jeito, nossas festas e ceias não fariam sentido se não colocássemos Jesus como motivo da celebração do Natal. Jesus está guardando um lugar para você nessa festa. A lista de convidados continua a crescer e inclui o nome de todos aqueles que dão lugar a seus corações. Venha! Você será recebido de braços abertos. Pois Ele nos disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta de seu coração, eu entrarei. Ele veio nos trazer esperança. E porque Ele veio, nós vamos celebrar o Natal para sempre. Sim, meu amor, não existiria festa. Nem motivo pra cantarmos o dia de Natal. Sem Teu amor, não teria esperança. Nem forças pra cantarmos. Vencemos todo o mal. Pois vieste a nós, está sempre bem perto. Tu és a razão, a expressão do louvor. Vence a nós, nos dá liberdade pra sempre, Senhor. Te adorarei, na beleza desta hora, com que sempre estás presente, trazendo Tua paz. Te adoro, ó Pai. Te adoro, ó Pai. Redentor e Deus, menino. Enche-te minha vida. Se adorarei, nos dá liberdade. Se adorarei, nos dá liberdade pra sempre, Senhor. Vence a nós, nos dá liberdade pra sempre, Senhor. Vamos nós a Ti Em meu coração A Cristo Na luna nasce Go away Go away Go away Com amor há lugar pra ti